Baby, baby, queria tanto te ver Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde Queria ter uma nave, pra te levar pra dar um rolé Nas nuvens, e te vestir com a luz do sol Te beijar infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu E pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Baby, baby Nas nuvens, e te vestir com a luz do sol Te beijar infinito, admirar as suas datas Anjo, venha voar só no meu céu E pegue no teu colo E eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Eu me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Yeah, yeah, yeah Eu me desmancho por você Eu me desmancho por você Eu me desmancho por você